Olá, internautas e amigos da Xtreme RPG, eu sou o JJ e hoje trago para vocês uma nova geração de jogadores aqui na Xtreme e vamos conhecer os novos personagens para essa nova trama, nessa nova saga que a gente está trazendo aí de Star Wars e eu convido o nosso primeiro convidado aí que é o jogador Vinícius. Vinícius, conta aí o background do Johan, o nosso futuro Jedi, ou é Padawan. Fica à vontade, Vinícius. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Boa madrugada. Boa madrugada, vai saber. Bom, meu nome é Vinícius, eu vou estar participando aqui da saga dos Star Wars aqui na Xtreme, meu personagem é o Johan Dakar, ele é um humano mesmo, ele foi nascido e criado na orla exterior, no setor de Sluis Vem, que é bem afastado, foi bem afastado dos grandes acontecimentos que teve na galáxia, todo aquele movimento da república, todo aquele ataque que teve durante os três primeiros filmes. Ele teve uma infância, falando assim, até que normal, em comparação com a antiga república, né, conseguiu frequentar uma escola, teve algum tipo de educação, né, e teve três grandes amigos, né, que eram o Loutran, o Tyron e a Julie, e apesar de morar num local bem afastado, né, com ele ser bem escassa, todos os tipos de recursos ali, bem essenciais, assim, eram bem escassos, né, para a região, conseguiu crescer bem até, sempre dando um jeito para isso, né, e esse jeito aí foi com seus amigos da escola, né, que sempre acabavam saindo, né, indo para a cidade, às vezes roubar alguma coisa para eles comerem, né, até levar para a casa deles também. Foi uma maneira, né, que eles encontraram, de certa forma, de sobreviver com poucos recursos, né, e com essa vida de roubo, de bandidas, ele acreditava que desenvolveu uma habilidade, né, chamada capa de visibilidade, que ele conseguia, tipo, dizendo outras palavras, assim, seria uma movimentação muito rápida para olhos normais, né, olhos não treinados. Mas teve uma infância relativamente triste, né, que teve vários momentos na sua vida, né, que no seu planeta, né, ali onde ele morava, com seus amigos e seu grupo, ele via muitos colegas deles, né, até alguns amigos um pouco mais próximos, serem levados como escravos, né, para trabalhar em lugares que o Império dominava, né, eram vendidos para o Império. Pouco antes dos seus 11 anos, né, para as suas 11 idades, seus pais, que ainda estavam vivos, já faleceram, né, já estavam muitos fracos, por ter sempre dado o melhor para ele, né, mesmo com tão pouco que eles tinham, né, isso foi um pouco pesado para ele, né, tornou uma vida um pouco mais difícil do que já tinha, mas, por sorte, tinham seus amigos ainda. E há mais alguns anos à frente, né, lá pelos seus 13, 14 anos, apareceu dois homens, né, que eram dois idades, né, no momento ele não sabia, né, atrás de a paradeira de talvez um Aprendicite, ou um Dark Sidious. E aí, nisso daí, né, ele meio que tentou, tipo, roubar eles, né, porque acharam que tinha alguma coisa que valia, no caso, ele tentou roubar o sábio de luz dele, e nisso ele não conseguiu roubar, né, mas aí os idades meio que alcomaram ele, conversaram com ele, né, e ele acabou meio que ajudando na localização desse sítio. E quem? Os dois jedis que estavam lá eram o mestre jedi, o Wacken, e a Padoan Pakula. E eles acabaram, tipo, encontrando o sítio que eles queriam, derrotando, né, acabaram completando essa missão, mesmo que já não era uma coisa tão oficial da Ordem dos Jedi, porque nesse momento já não existia mais. Mas, de certa forma, era uma vitória deles, por causa que diminuía mais, conseguiu diminuir o poder do lado negro, né. E, nesse caso, o mestre Akin se ofereceu também pra treinar ele, né, ser um Jedi, apesar da sua idade, né, viu talvez um pouco de potencial e também a necessidade de ter pessoas para lutarem contra o Império. E, nesse caso, ele concluiu o treinamento da sua Padoan atual, então, pegando o Johan como seu novo aprendiz. E, pra não ficar em vista do Império, eles acabaram indo pra um lugar mais afastado, ficaram sempre mudando de lugar, até que ele concluísse o treinamento, ou tivesse, pelo menos, o mínimo, pra conseguir sobreviver, se caso eles fossem atacados. Foi 4, 5 anos nessa vida. E, nisso daí, né, tipo, com esses aprendizados já, eles passaram o seu mestre, né, pegou uma missão voluntária junto com os rebeldes, de ir atrás de forças do lado negro, ou seja, descobrir que eram criaturas, né, que pudessem ser ameaças, né, avaliar seu nível, ver se poderia ser uma ameaça real, se caso fosse, eliminá-las pra não se tornar forte, e acabar atrapalhando, vamos dizer assim, mais ainda as situações, agravando um pouco mais. Passaram muitos anos essa tarefa, por exemplo, viajando planetas, governos, né, galácteos, e depois de 6 anos, mais ou menos 7 anos, nessa jornada aí, eles encontraram um novo aprendiz Cite, né, que esse aprendiz Cite seria um aprendiz secreto da Articidius, porque ele já tinha previsto a morte de Darth Vader, nas mãos de um aprendiz da força, que não seria convertido, o lado negro, então eles precisavam ficar, achar um novo aprendiz que já seja forte, né, pra que pudesse substituir ele em algum momento, ou que pudesse controlar ele. Então, nessa busca, né, em conseguir enfrentar ele, só que o seu mestre, né, acabou morrendo, e Johan ficou sozinho, sem seu mestre. Então, ele pegou seu sabre de luz, tomou como seu, e voltou nessa missão, né, de continuar essa missão do seu mestre, que era buscar criaturas que pudessem ir para o lado negro, e eliminá-las, né, matá-las, para que não pudesse se tornar uma força maior, e influenciar mais ainda na luta contra o império, né. Então, a partir disso daí, houve algumas informações, assim, meio vagas, né, mas acabou, então, nesse, é, chegando, né, na cidade mineira, lá de Iã, para tentar um pouco mais de informação, conseguir meio que se filtrar mais, ali na região, talvez conseguir alguma informação de criaturas que poderiam ter esse lado negro um pouco mais forte, né, e se fosse necessário eliminá-las, e depois disso, parte dali. basicamente, um bem, um bem resumido da história, é essa aí a ideia mesmo do personagem. Você diria que o teu personagem, então, é um especialista em caçador de lado negro? É, basicamente, de certa forma, é isso, é caçar as criaturas, né, que poderiam ir para esse lado negro, né, vão deixar crescer esse poder neles. Eu vi a tua história, é super interessante, mas tem uma coisa que eu chamo de atenção, como escaparam da Ordem 66? Eu não sei se eu estou estimulando, você explicou isso? Não, é, no caso, esses Jedi, que eram mestres Jedi, eles não estavam fora, né, em outra missão, né, então, tipo, não a oficial contra o império, então eles não estavam em um front de batalha junto com os soldados, né. Perfeito! Vinícius, você é fã da Ordem, conhece a, vamos dizer... Conheço, faz tempo já. O que que espera para essa aventura, sabendo do perfil, do estilo do mestre, ou da X-Tree, para essa narrativa nova aí? Olha, eu acho que o que me dá mais medo é a batalha em nave, que, independente do teu personagem, você não pode fazer muita coisa com a sua habilidade dentro de uma nave. Mas tu não vai tentar ter o R de dois? É, porque, né, igual o Fugou, sempre que eu ficava meio assim, quando os caras eram Jedi, tipo, no meio de uma nave, dirigindo uma nave, isso podia simplesmente ser batido, e pronto, tanto faz a habilidade que a gente tinha de Jedi. Cara, depois do, desse último Jedi, que teve, foi o nove, o nove, né, esqueci o nove, o nove, o Giu, 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 o Giu. Dando um spoiler, que a princesa, né, sai do espaço, assim, usando a força para sobreviver, não digo mais nada que o Giu, 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 o Giu. Level 8, 12, Sandy. E aí, o Giu, 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 o Giu. Tem outros personagens aí, não tem? Já chegou a ser Xtreme ou ainda é veterano? Não, ainda é veterano. Tu acha que tá nível 10 o mais forte no mapa. Vinícius, boa sorte pra você. Espero que você se divirta. E como sempre eu digo, sobreviva. É esse mais difícil. Pessoal, esse aí foi Vinícius. Mais um nosso novo colega pra aventura. Esse novo projeto aí. Uma nova geração do Star Wars. Lembrando que todo o nosso roteiro da história é entre o episódio 3 e o episódio 4 onde a gente encaixa ali com o Viuan. Convido você pra acompanhar os vídeos e ver essa nova geração. Nova fase da Xtreme ou Viuan. Obrigado. Até mais. Boa sorte, Vinícius. Obrigado. Por isso que eu espero. Viuan. 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 Viuan.